E aí galera, beleza? Aqui quem fala é o Rafa Gamestop, no vídeo hoje eu vim anunciar aqui o save definitivo, né? Versão definitiva, deluxe, premium do Resident Evil 4 Remake, save totalmente com tudo liberado, né? Você pode vir já conferir aqui no bônus, na loja extra, vocês já podem ver que tá tudo liberado, né? Muito melhor do que aquele save que eu fiz anteriormente, né? Já tem a Chicago Tape Wright, que é aquela submetralhadora grande e potente, liberada. O Revolver Magno .50, que é o canhão de mão, já liberado. A faca infinita, os trajes do Linho já liberado, o traje da Ashley já vem equipado, né? O de ela não morrer, né? Ficar com armadura de aço. E os acessórios, né? Já vem tudo liberado aqui. E os modelos e tudo mais, né? Você pode conferir. Se não tiver comprado alguma coisa, podem ver que o PC lá em cima, os pontos de... Pra comprar as coisas aqui, é 100 mil, né? Entendeu? Aí caso tenha alguma coisa aqui que falta comprar, vou liberar, né? Aqui diz que tem que obter um tesouro específico, né? Mas são só algumas poucas coisas pra liberar, né? Mas é muito mais completo do que aquele outro save, né? Que eu fiz aqui, né? E já vem com todos os níveis, né? Dificuldades também já liberados. Já já vou conferir aqui. Ó, os arte conceitual 53 de 53, né? No vídeo anterior que eu fiz foi do Resident Evil 2 Remake, também com tudo liberado, né? E do 3 também. Bom, galera, aqui tem um God Mod também, vamos já conferir. Bom, aqui tem 133 de 137 modelos, né? Porque alguns foram acrescentados, né? Desafios 94 de 101, né? Aí você pode completar alguns outros desafios que faltam, mas praticamente já é tudo liberado, né? História principal, se você colocar em novo jogo, já tem aqui o Intense e o Profissional já liberado, né? Você vê que o Intense já vem liberado por padrão, né? O Profissional aqui não vem. Bom, aqui em Extra, você pode conferir que a roupa de Ashley já vem com a armadura já equipada, né? Que ela fica imuna, é dano nos dois inimigos. E o óculos do sol do gatinho, e aqui você pode escolher o traje do Lino, né? Se já quiser começar com esse traje aqui, já pode começar. Vou escolher ele. E a máscara de gás. Essa máscara de gás, ela dá aquele auxílio de mira, né? Que fica se for de qualquer modo de jogo, né? Até no Profissional. Eu vou escolher aqui o capacete, né? Do... Da armadura pra combinar com o traje da Ashley, né? Só pra gente testar aqui. Bom, aí colocando em carregar jogo, né? Tem aqui já uma nova jogada do Profissional já finalizada, Mas se você quiser ir no novo jogo e colocar no Profissional, Também quando você chegar lá no baú vai ter já tudo liberado, né? Eu vou colocar aqui carregar jogo, mas... Se você também for lá no novo jogo e for no baú, Já vai estar com tudo liberado também. Lembrando que já aqui nesse modo aqui tem o God in Mod, né? E facilita aí pra você conseguir o S Plus, né? Entendeu? Vou botar no Profissa de novo, né? Para os fãs de terror de sobrevivência. Vamos lá. Vou pular algumas sequências aqui, galera. Por questões de... Também pra deixar o vídeo não muito longo, né? E também por questões de copyrights aí, como diria meu amigo Max. MRM Gameplay. Max é o cara, viu? Pois é, galera. Aí eu vou... Vou deixar bem simplificado esse vídeo aqui. Não vou adentrar muito, né? Vou só iniciar aqui. Ele vem desse padrão. Ele vem em inglês. Quando você... Se vir em inglês, seja de qualquer Resident Evil, Você pode ir lá em opções ou configurações, settings. E lá em language, né? Em inglês é language, né? Em idiomas, você coloca em português do Brasil, né? Aí fica tudo em português do Brasil. Caso você, quando pegar ele, já vir em inglês, você coloca lá em português, né? Beleza? Qualquer dúvida... Galera, quem se interessar pelos saves que eu tenho aí, né? Eu tô trabalhando com edições em saves, né? De vários jogos. Resident Evil 4, Remake, Resident Evil 3, o 2, tem o do 1 também. Do GTA V, Neo 1, Neo 2. E No Man's Sky, sim. Eu tenho o save também do No Man's Sky, já com tudo desbloqueado. Porque eu não tenho o jogo ainda pra testar, mas futuramente eu posso trazer aqui. Bom, galera, eu vou... Sendo bem breve aqui, né? Vou pular... Ixi, não é pra cá não. Vou pular aqui as cenas e tudo pra gente chegar já na dispensa, na primeira máquina de escrever. Melhor dizendo. Que é pra gente ver o que tem e o que não tem, né? Não tem como olhar o inventário aqui, por enquanto, que tá no começo, né? Mas não sei se já começa com algumas armas aí. E sim, lembrando que tem o God Mode. Pra quem não sabe, God Mode, é que você fica invencível, né? Você não tinha o God Mode. Aqui tem. Você fica invencível. Acho que não morre, né? Mas pra isso, vamos testar, né? Eu tô testando aqui a primeira vez, né? Vamos ver se realmente é desse jeito, né? Só o... Papai Noel que tá em casa. Já vimos essa cena aqui 385 vezes, né? Então, vamos pular aqui. Ainda bem que você sabe. Vamos a isto, né? É, já vem com... Olha só, galera. Já vem com esse baú assim, ó. Com a Chicago aqui, né? Uma munição infinita. A faca infinita, né? Essa faca aqui com possibilidades infinitas. O Hand Cannon, né? Já vem com essa brincadeirinha aqui já, né? Então, já vem desse padrãozinho já pra gente brincar. Vamos só dar um tirozinho de canho de mão. Vamos ver se esse camarada consegue ficar de pé depois desse tiro de canho de mão. Caraca, ficou, ó. Não sei se eu errei, mas... Tá aí, né? Caramba, o cara aguenta um tiro de Hand Cannon, né? Deixa eu ver aqui como é que tá a potência da Hand Cannon aqui. Ah, não tá melhorada, né? Por isso, cara, as armas não estão com upgrades, né? Mas vocês podem ver que o dinheiro ali, as pecedas, ela tá com 123.456. Quando chegar no primeiro mercador e as Spinalz é 1.234, né? Tem essa desvantagem em relação ao outro. Mas quando você chegar lá no mercador, você já pode, eu acho que, dar um upgrade em todas as armas, eu creio. Entendeu de uma vez. Pode deixar um jogo um pouco também, não, tudo já liberado, né? Então, mas também se você quiser zerar o jogo sem fazer upgrade, né? Também não tem como. Chega lá na dispensa pra gente ver o que tem mais lá. Deixa eu te dar uma pancada aqui pra ver se realmente a gente é invencível, né? Se tá com o modo Superman ativado aqui pra ver. Tá chegando na dispensa, achei aqui que tá... Aqui, ó. A máquina de escrever. Aqui em personalizar a maleta, temos a maleta dourada. Não tem tantos amuletos liberados como no outro save, né? Então você pode escolher entre esse save e aquele outro, né? Se você gostar mais desse save aqui, né? Ele tem mais desvantagem. Tem mais vantagem, minha alzinha, do que o outro. Bom, galera. Ele não vem com tanta coisa como o outro, né? O outro vem com todas as armas já liberadas. Esse aqui só vem com a Chicago. O Handicam e a primeira pistola, né? Essas duas armas aqui foi o que eu comprei da DLC, né? Mas caso você não tenha, aí você vai ter que... Bom, aqui a mira ou biossensora já vem. O spray de primeiro socorro tem 9, 9, 9, 9, né? Mas vai pegando de um em um. É isso aí, galera. É isso aí que vem o save, né? Vamos só levar umas pancadinhas aí pra ver se... Realmente a gente tá com Godmode, né? Porque você vai com Godmode aí, meu irmão. É só passar correndo e valeu aí pros bichos. Vamos deixar o time acertar ali. Vou deixar o time acertar uma vez aí. Vamos acertar aí, vai. Vamos acertar aí pra ver se a gente tá com a vida infinita. Errou. Errou. É, galera. Realmente não tá tirando life, né? A vida tá... Continua ali. Estamos com Godmode ativado. Ou seja, não morre, né? Então você pode escolher entre esse save aqui, né? A vantagem desse save aqui. Godmode. A desvantagem desse em relação ao outro. Não tem todas as armas já liberadas, né? Mas você pode jogar e comprar as armas, né? Mas a vantagem desse aqui, né? Tem o Handicannon e a Chicago. Que são as armas mais difíceis de conseguir, né? Assim como a armadura da Esther, né? Que facilita bastante a gameplay também, né? Porque a Esther sentar com a armadura é chato, né? Então, facilita também, né? Nesse quesito. Vou só finalizar essa parte inicial aqui. Aí eu finalizo o vídeo, né? Já deu pra ver o que tem e o que não tem no seio. O mercador, eu acho que demora um pouco pra gente chegar lá, né? Mas, é... Cadê pra gente ver aí o que tem e o que não tem no seio, né? Uh! Não, mata mesmo, meu pai. Sinceramente, aquela outra Magnum, eu prefiro... Ela só que essa Handicannon tem um custo maior, né? Se tratar de uma arma .50, né? É lógico. Me solta, senhora. Me solta. Me solta que... Ainda tem ciúme. Uh! Detrás de ti, imbecil! Chega, Zé da motocera. Do Zé da motocera. Tua mãe que vende. Uh! Não, não tem nada mesmo, seu otário. E é? Mas, valeu aí! Só pode ser brincadeira. Já, velho, cadê o Zé da motocera? Já sei que vocês foram pro bingo. Bom, galera, deu pra ver aí, né? O que vem, o que não vem no seio. É, eu achei top aqui o seio, né? Com God Mode aí. É, com praticamente tudo já liberado. Pesetas, né? Ali... É, munição que não acaba, né? Infinita, faca infinita. É... Splay praticamente limitado, né? Então, esse seio aqui também é bom, né? Tipo, pra você... Se quiser variar, já deixar tudo liberado. Também pra facilitar, pra você gerar já no... Conseguir o S-Plus, né? Aí, da primeira jogada e conseguir o S-Plus. Acho que dá uma facilitada pra... Pra quem quer conseguir esse feito, né? Bom, galera, eu vou ficando por aqui. Espero que vocês tenham curtido esse vídeo. Se for novo, se inscreve no canal. Deixa o like, compartilha muito. Eu fiz uma live aí, vou deixar no card. A live começa aqui, né? Começa aqui. E aí, é bom que você já pega a live e já vê como é que é o outro save, né? Eu vou até... Até o castelo, né? Com o outro save lá. O outro save, só a única diferença disso aqui é que o outro save não tem, né? A Handicam no Chicago. E não tem Godmode, né? A diferença é essa. Mas ela já vem com as armas já tudo liberadas. Qualquer coisa, você pode escolher se você quiser comprar comigo. Eu tô fazendo alterações em jogos, né? Tipo, já falei, mas vou falar de novo. Aí, como é que funciona? Bom, inicialmente você tem que pegar o seu save do PS4 ou PS5 e mandar pra mim. Aí eu vou criar o seu perfil lá no Save Wizard e faço as alterações, né? No meu slot. Entendeu? Porque é caro por quê? Porque tem que esperar 30 dias pra fazer alterações pra outra pessoa. De vários jogos. Diablo 3 na temporada. Diablo 4 não tem sido editado, infelizmente, até o momento. Né? Mas eu tô fazendo edições em vários jogos. Então, se interessou, e-mail de contato. Rafagamesuporte.gmail.com Qualquer valor aí. Quem quiser, eu deixo os valores lá pelo e-mail, tá certo? Na descrição é um comentário fixado. Beleza, galera? Rafagamesup, tamo junto. Valeu. Save do Resident Evil 4 Remake com God in Mod. Já praticamente tudo liberado. Chega lá no mercado. Fia Zê Ferreira falando de diablo. Chega lá no mercado, você já pode comprar, né? As armas e deixar os upgrades tudo no máximo, creio eu, né? Eu acho que tem como deixar tudo no máximo. Beleza, galera? Valeu, um abraço. E até a próxima. Fiquem com Deus. Mas valeu aí. E aí. E aí. Tchau, tchau.